BASTA!! 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 O que é isso? Oh meu Deus essa pra não ser nem principais Segundo tá Mor 저도 aatoragem Ah mas o momento não o jogo Que só esse tempo Estarados, que tem a passar do mundo que vivemos em poder. Ação! 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 F wardrobe o cara que fizer, calajulero, que não anêcheu de Com o bolescente lugar... Quem olha o coutinho... Cação gráfico, caça em culpontar, O bolescente, bom tempo a sua semana, Sa autumn, montagem, E escrava-se o coutinho de barrilhante, A luta do bolescente, A luta do bolescente, A luta do bolescente, A luta do bolescente, Olha a luta da barrilhante, Em cura da barrilhante, Em temi amigoscente, Em jota cua amissão, Em cura, o bolescente, Em ruta, a chamão, Obrigado. Obrigado.